Não exibiremos o espetáculo na íntegra. Devido à Lei nº 9.610-98, a lei que regula os direitos autorais, o proprietário nos concedeu usar alguns trechos do espetáculo. Obrigado a todos pela compreensão. A partir de agora, o jogo vai começar. Senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos, Wanderlei Grilo! Boa noite! Boa noite! Aê, olha só! Uma salva de palmas pra vocês! É muito bom quando a gente pode apresentar num lugar legal que nem esse, um clube bacana. Tudo bom, gente? Boa noite, boa noite! Espera acalmar todo mundo. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Legal, o pessoal é no fundo. Ah, o rapaz mandou tocar Raul, já dá vontade de mandar tomar... Tô brincando... E o stand-up comedy é isso, a gente fala coisas do cotidiano, coisas do dia-a-dia, né? A gente vem esse primeiro momento bater um papo com vocês, explicar como é que funciona o espetáculo, agradecer a presença, agradecer ao Manuil, agradecer a toda a diretoria do Primavera Country Club, agradecer a presença. E a gente fala, pra quem não me conhece, meu nome é Wanderlei Grilo, pra quem me conhece, também é Wanderlei Grilo. Pessoal, nesse primeiro momento eu vim dar uns recados pra vocês, conversar com a plateia, passo a colocar uns recadinhos importantes. Em caso de incêndio, por favor, não gritem. A pior coisa que pode acontecer numa situação de incêndio são as pessoas gritando. Vamos combinar desde já, se por acaso pegar fogo, só grita se o fogo for em você. Porque aqui o espaço é muito bom, tem saída de emergência logo na frente, tem até a plaquinha, tem saída de emergência logo aqui perto de onde tá sendo o show. É muito bom quando tem... Às vezes eu vou fazer uns teatros grandes, uns clubes grandes, só tem saída lá no fundo. Eu acho um perigo quando só tem saída no fundo. Eu gosto quando tem saída de emergência na frente. Por quê? Porque quem senta geralmente na frente são aquelas pessoas mais velhas, não é? Geralmente, né? Olha lá, o velho velho tá nem ouvindo, né, querido? Tudo bem? Como é que o senhor chama? Tá babendo papo aí? Não? Tem um outro velho na mesa? Como é que o senhor chama? Como? Ercílio. Ercílio, nome moderno, né? Parou de fabricar Ercílio em 82, né? Parou junto com o Del Rey, né? Eu não queria saber, quem nunca assistiu um show de stand-up comedia ao vivo? Levanta a mão, sério. Pode levantar. Quem nunca assistiu? Ó, o senhor Ercílio já foi. É isso, então. Ah, então levanta a mão, viado. Vamos ver. Lá lá, aqui nunca foi, lá nunca foi, aqui, rapaz aqui. Como é que você chama, querido? É. Mário. Que Mário, mãe. Ô, Mário, você tá com a tua esposa? Seja bem-vinda. Como é que você chama, querida? Josiane. Prazer, obrigada. Fabinho, Mário. Rapaz de verde ali também. Como é que você chama? É. André, prazer. O que você faz da vida, André? Como? Mecânico de manutenção. Todo mecânico é de uma manutenção, né? Assim, é meio redundante, né? Mecânico de manutenção. Mas é numa empresa, numa firma, num... Legal, tá com a família toda. Sejam bem-vindos. Vocês são daqui, vocês são... Tem gente de fora? Tem gente de outra cidade? Tem gente de outra cidade? Tem? E dá onde? Hã? O senhor é da onde? Santa Rosa. Em que é outra cidade, né? É bom que a pessoa vem drogada assistir o show. Ela ajuda a gente. O senhor Cílio. O senhor já tá aqui bebendo desde que horas? Tô brincando, querido. Ó, como é que funciona o show de humor, senhor Cílio? Eu vou explicar. É muito simples. Pro Mário, pro André, pro senhor Cílio. É muito simples. Oi? Fala a boca vocês três aí. É muito simples, senhor Cílio. Eu conto a piada, o senhor dá risada. Se a piada for boa, tá valendo. Se a piada for ruim, ri também, já estamos aqui, né, senhor Cílio? Não é verdade? Agora, se a piada for muito boa, puta que pariu, ele falou de mecânica de produção. O que você pode fazer, André? Você pode bater palma. Mas aí, não é por mim. A gente faz um combinado agora, essa hora. Que é um combinado que se alguém, de repente, puxar um aplauso, de repente o Mário. Mário, você trabalha com o quê? Vendedor. Vendedor. O vendedor é meio amplo, né? Vendedor. Você vai nas ondas, as meninas estão vendendo lá também, não é verdade? Não. Vender o quê? Você vende. Vendedor externo. Trabalha com vendas. Viaja, fica fora. Vai visitar outra família. Não, tô brincando. Sacado. Mas, assim, depois, puta, o cara falou de vendas. Ah, essa piada nem acertou. Putra, ai que boa. Vou puxar um aplauso. A gente faz um combinado pra pessoa não se sentir sozinha. A gente vem, todo mundo aplaude junto. Não é por mim. É pelo Sr. Ercílio, pelo André ou pelo Mário, por exemplo. Aê! Sejam todos bem-vindos ao Brasileiro Tem Que Ser Estudado. O cara vai viajar pra Nhumas. Ele não é Nhumas, não é que chama? Nhum-mirim. Tem alguém Nhum-mirim aqui? Não? Tem? Você é Nhum-mirim? Quem ficou lá cuidando da cidade? Como é que você chama, meu amigo? Você não sou Nhum-mirim? Olha que marido, filha da puta. Olha, ele erveu a mão pra ela, velho. Bate nele, velho. E a pessoa é Nhum-mirim, ela tem vergonha de falar que é Nhum-mirim. É que Nhum-mirim não é cidade, né? É só distrito, né? Se fosse cidade, a eleição era no pênalti, não é verdade? Você pode falar Santa Rosa. Ah, eu fui pra Santa Rosa e Viterbo. O cara fala, tá bom, mas você foi visitar lá o Paredão da Itaipava? Você fala, não, o Paredão da Itaipava eu não fui. Ah, então você não foi pra Santa Rosa e Viterbo. Que o Paredão da Itaipava tem uma azul, a água que cai ali. Nem a Fomber Castel sabe que tom de verde que é aquele. Ali não é nem uma cachoeira, ali é um portal. Se você entrar dentro, sai no Caribe. Eu falo, mas no Caribe eu já fui. Ele fala, mas foi em setembro ou foi em maio? Por isso que eu falo, o Brasil é grande. A gente é brasileiro, a gente sabe que o Brasil é grande. É truco? É truco. Tá tendo truco lá fora. Pode ver, tem amigo seu Clíndice, pode ver lá. Os velas arendo. Joga mesmo, ué, meu amigo. Velho, né? Já aí não ouve, porque acabou a pilha, tu. E aí ele diz, ah, foda, fica gritando lá. Tá ali, deixa o Zé aí, tô brincando. Vai saber até que dia vai viver, não é verdade? E todo mundo, vamos, deixar mais ouvidos. Todo mundo. Vocês também, obrigado. Qualquer preto, vai ficar de pá no bagulho, mano. E aí, olha aqui, a menina não sabe se ela tá cantando ou ela. Qualquer... Aê... Obrigado. Eu achei que era o liquidificador na cozinha Eu falei, quem é o filho da puta Ele pediu uma batida essa hora Oh, imagina Quer vir aqui, não? Não, se quiser vir, você me racha o cachê Não Pronto Não é o dominguinho, não, né? Não é o dominguinho, não, né? Não, porque o dominguinho não pode trabalhar Não ia ser mesmo, ele não ia estar aqui hoje É teu pai? É drogado mesmo? Ah lá Como é que o senhor chama? Ah lá, não sai no bar da turca E fica aí Oh, Betão, ah lá Fala pra aí baixo, né? Eu tô vendo Imagina se não tivesse Oh, Betão, seja bem-vindo Chegou agora? Não, faz tempo, então agora Agora que resolveu atrapalhar mesmo, né? Ô, Beto, você trabalha com o quê? Motor de ambulância No, sobe desse jeito? Ah, graças a Deus, né? Olha, se tem um piripaque na ambulância na hora de resgatar alguém A culpa é do pé A culpa é do pé Ah, esquecer de pôr água no motor de ambulância Não esquece, né? Se fosse cachaça, não punha, né? Bebia Ô, Betão, obrigado, viu? Desculpa a bagunça, viu? Curva do barulho Não, imagina Quer cantar um parabéns pra alguém? Não Você é amigo do Espiguinha, não? Você anda com ele? Ah, sabia Do Espiguinha Melhor que ser amigo da bicha muda aqui do teto, né, Fernanda? Oi? Samuelzão? Quem que é Samuelzão? Ah, o moleque conhece a dulceta, conhece o Samuelzão Vocês veem, estão tudo pra trás, gente, ó Geração nova tá voando Moleque conhece o travesti Conhece a bicha muda Ai, mãe é mãe, né? A mãe de Manuio aqui Obrigado a presença, tudo bom? Obrigado a presença Olha só Olha, não foi um parto Foi uma tragédia, né? Que vocês doem Nasceu pequena, né? Nasceu pequena Tá? Tá? Ela dava uma madeira de picanha Pra você lembra Ai, meu Deus Tem que dar leite de cabra Leite de cabra Essas crianças têm que crescer Olha, meu Deus do céu Virou dois armários Essa galera Brincadeira Obrigada Tá aqui Tá tão quietinha Mãe, maconheiro Mãe Você não tem Deus no coração Eu falei, mãe Eu vivo procurando Deus Ela, se eu for aí achar Eu vou esfregar na tua cara Eu falei, vai esfregar Deus na minha cara Ela, maconista Seu drogado fica andando com o povo lá no nosso teto Eu morro Meu mãe Deus parou tudo Olhou no meu olho e falou 2018? Mas foi em setembro ou foi em maio? Eu sei que vai dar a verdade Mas fácil é você Eu sei o que começa Mas me enxá Muito obrigado Obrigado, gente Quero vingar a sala de palco do Manuil Da toda diretoria aqui Com o irmão dele, Marcão Muito obrigado A todos os funcionários Do Primavera, Caldeflor Ao Léo, muito obrigado Ao Gabriel Ao Leonardo Gabriel, né? Gabriel, Gabriel, obrigado A todos os funcionários Muito obrigado É uma primeira tentativa de fazer show de stand-up Uma salva de palmas pro André Pro Mário O velho drogado É isso aí Mas é dançando Ercílio Como? Ercílio Nem é Nome da ponte de Florianópolis Ercílio Luz É, eu sei Nossa, meu Deus do céu Nome moderno, né? É igual isso Ele é dançarino Ele é dançarino É dançarino? Olha só Ele leva pra casa Ah, mas não viu ser anos Olha o gordinho faceiro Lá no fundo Eu tô olhando Olha lá Gente, quero agradecer Quero lhe agradecer muito O stand-up Comentei esse tipo de humor Que a gente não conta piada de salão Não tem piada de papagaio De português De Joãozinho De... E tal São histórias que a gente conta Coisas que vençam, né? É muito adaptado Muito pra internet Hoje a gente viaja O brasileiro tem que ser estudado Queria pedir pra quem puder Me seguir nas redes sociais Arroba Vanderlei Grilo Vanderlei com W Grilo com dois L Quem sabe eu cresço Na rede social E nunca mais Preciso ir pra Varginha É verdade E quero agradecer Tem alguma coisa pra falar Fiquem ligados Na programação Aqui do clube O clube tá sempre com novidades Com muita festa Muito baile Né? Vamos armar uma festa Só pras crianças Né? Aí os pais ficam lá fora A gente conhece Muito obrigado mesmo E... Vamos fazer um vídeo Eu falo Olha aqui No Primavera Country Club Será que o pessoal gostou Vocês xingam Gritam Pai atenta pra fora Tá? Que aí eu filme Gando outros trouxos Vamos... Vocês tem a luzinha do celular? Acenda a luzinha do celular Acenda Cuidado que MotoG Se chacoalhar Muito apaga Ó, o Marcão tem recado O Marcão tem recado Eu ensino Juntou o palco Ficou menor que ele Com o Manuil Ó, primeira mão 13 de julho Tem festa junina Aqui no clube Todo mundo a caráter E a rigor É obrigatório A entrada fantasiado Né não? Nem que for Só com o coração na bunda Mas vem Né, Sr. Cílio? Olha lá, Sr. Cílio Oh, meu Deus Ele não entendeu nada O show inteiro Coitado Na hora que bateu De azer pâncreas Dorme A senhora É a cuidadora dele? É isso? É bom quando Vem com a cuidadora Junto, né? Leva o véio pro sol Tira o véio pro sol Leva o véio pro sol Esquece o véio pro sol O véio cago O véio peiro O véio mija Às vezes Chega escorrer Pela parede, né? Boa Brincadeira, Sr. Cílio Obrigado, viu? Ó, vou fazer o vídeo A gente vai me atender Será que o pessoal gostou? Vocês xingam, falam Critiquem o Manuí Com o peneiro, tá? Quer apagar a luz? Não, apaga a luz Apaga pra ficar só a luzinha Olha só Olha só Nossa, agora ficou um clima, né? Olha só Olha só Acabou o espetáculo Em Santa Rosa De Fidego Tô aqui no Primavera Country Club Eu O seu Ercílio E essa galera linda Muito obrigado Senhoras e senhores Tenham todos Um bom domingo Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Muito obrigado Valeu Vai dar merda, mais fácil mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim